Senhor nosso Deus e nosso Pai, em cada um de nós há o desejo de termos um lar abençoado. Porque um lar abençoado é mesmo um pedacinho do céu. É uma esposa que ora, é um marido fiel. E os filhos obedecem o conselho do Pai e pedem a bênção da Mãe quando entram e quando saem. Um lar abençoado é o lugar mais lindo da terra. Não importa, Senhor, se é um palácio ou uma casinha na serra. Aonde quer que seja, será sempre uma beleza. Se o Senhor abençoar o nosso lar, guarda, portanto, eu te peço, meu Pai, a nossa casa. Faça dela a tua morada, pois não há no mundo ninguém mais bem-aventurado do que um homem com um lar abençoado. Abençoa, meu Pai, portanto, esta oração. Que ela fique gravada na palma da tua mão. Porque somos pais, mães, filhos, que oramos por nossa casa, pelo nosso lar. Na certeza de que o Senhor há de nos guardar da violência, da miséria, da tristeza, da solidão. Pai, faz morada no nosso coração. Nos dirige, nos orienta, nos ensina a andar nos teus caminhos. E nos momentos difíceis, quando nossos filhos encontrarem as armadilhas da vida. Meu Senhor, no momento de maior agonia, quando as lágrimas rolam pelo rosto. Lembra, nesse instante, que nós fizemos esta oração. E socorre, estende a tua mão. Pai, eu tenho certeza de que tu nos ouve. Porque o Senhor também é Pai. E entende o amor que temos por nosso lar e nossos filhos. Abençoa, meu Pai, a nossa família. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Amém.